Neste domingo, Didi não vai dar moleza pra Kawan Raymond. Ah, te peguei! Vai encarar loucuras sinistras com Odilon Wagner. Olhe bem nos meus olhos. Olhe no olho. E vai aprontar uma super trabalhada com Pedro Cardoso. Quem são vocês? Somos super barraco! Super sovaco! Neste domingo, meio-dia e meia, a turma do Didi.